Quem é o seu público? Eu gosto de fazer essa pergunta para quem está no YouTube, como é o seu caso. Parece que vocês conhecem tudo. É, não, mas a gente não tem esse perfil. Não? Dessas caras que sabem, que olham lá o Google Statistics e quem são, e o sexo, classe social, idade. Vocês não ficam olhando isso. Vocês estão muito ocupados, né? Pensando na próxima temporada, que vem aí no Oscar, inclusive. E também, pô, já tem tanta neurose, né? Você é uma neurose que não precisa ter essa neurose a mais, né? Pensar no público atrapalha. Atrapalha. Eu acho que a pior coisa que você pode fazer para o público é pensar, é levá-lo em consideração. Quando você está criando alguma coisa ou pensando... Por quê? Porque você vira um garçom de conteúdo, um garçom de piada. Ah, isso que você quer, então não te dá isso. Daquela que ele quer e não sabe o que ele quer. Porque, tipo, quando a gente começou o choque, teve uma rejeição de cara, assim. Primeiro porque a gente estava no omelete, não era o conteúdo que eles estavam esperando, e aí era só porrada, só porrada. Acharam que vocês estavam, o quê? Meio zoando aquela cultura. Sei lá, o que que acharam? Teve um sério, os comentários eram tão absurdos que não dá nem para entender o que as pessoas estavam achando. Mas, mesmo no nosso público, era muito assim, ah, mas cadê o falha de cobertura? Eu quero o falha de cobertura. A pessoa quer, o que ela já sabe que você faz, o que é totalmente compreensível. No falha de cobertura, quando a gente começou, era, ah, mas cadê o último programa do mundo? Então, se você ficar refém disso, você não faz nada novo. É realmente uma armadilha isso. Há pouco tempo atrás, a gente tinha, assim, um monte de programa na TV aberta de humor, né? Agora tem a Praça é Nossa e mais nada, cara. Sabe o que a gente tinha que fazer com a Praça é Nossa? A gente tinha que fazer um longa e fazer um drama, o drama daquela pessoa sentada naquela praça, obrigada a rir daquelas situações e quando ele vai para o banheiro e toma banho, ele chora. E o Brasil ia se emocionar, ia para o Oscar. Aliás, o Brasil ama a Praça é Nossa, né? Deve amar. Olha, o Carlos Alberto está te vendo, hein? Será que ele vai te contratar para fazer esse roteiro? Não, não estou dizendo que eu vou fazer, não. Alguém, alguém vai fazer. O que aconteceu, hein, para o sumiço desses programas de humor? Você acha que nós estamos ficando ranzinzas? É, não sei. Eu acho que de tempos em tempos os executivos da televisão, eles... Agora é humor, aí vai, bá, 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 bá. Não, agora tem que ser ação. Não, agora é drama. Realidade. E é isso. E a gente fica aqui refém disso, do que a gente... Eles dizendo o que a gente quer. Eu lembro que eu estava no início lá do grupo da criação de Cacete Planeta, programa legal da Regina Casé. Chegou aqui agora e falaram que acabou o humor. Agora... Agora é isso. Agora é isso. É uma câmera... O cara correndo com a câmera atrás de uma pessoa baleada. É isso. É isso.